Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Primeiramente, eu quero desejar a vocês, a todos que me acompanham por aqui, um feliz 2020, que esse ano seja um ano de muita prosperidade e realizações na vida de cada um de vocês, certo? O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo trabalho, um novo projeto que eu vou estar agregando com o YouTube, tá? E esse projeto é de levar informação, de levar entretenimento, de levar aquela informação de bem-estar, de saúde, de beleza, estética, receitas caseiras, enfim, uma gama de conteúdos maravilhosos que eu vou estar criando pra vocês. Sim, onde? No blog da Julina. Exatamente, eu vou estar mostrando pra vocês agora um pequeno tour pelo meu blog, pra gente iniciar com chave de ouro agora em 2020. Vamos primeiro! Então, meus amores, voltando aqui, vou estar mostrando pra vocês fazer um pequeno tour pelo blog, tá? O blog, ele é gilima.com.br. Esse aqui é o domínio, né, que compramos. E aqui nós temos os assuntos que vai ser tratados como make, cabelo, pele, receitas, vida saudável e muito mais. Teremos assuntos que trataremos aqui no blog e teremos assuntos que trataremos no YouTube, tá? Vai ter assuntos que teremos no blog e não teremos no YouTube. Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui no YouTube o template, né, o tema do blog. Foi simples, mas do jeito que eu gosto. Aqui vamos ter o início sobre o blog. Eu vou estar colocando aqui só pra vocês verem. Ó, aqui eu falo... Eu falo um pouco sobre mim, do nada blogueirinha, como vocês estão vendo. E eu conto aqui um pouco a minha história até ter chegado aqui onde eu cheguei. É um breve texto. E se depois vocês quiserem conferir melhor, tá? Eu vou deixar aqui. E também no... Aqui embaixo, pra vocês conferirem, tá? O link mesmo do blog. É na caixa de mensagem, tá bom, meus amores? Um pouco, né, sobre o blog. Nós teremos essas categorias, como eu estou mostrando pra vocês. Vamos ter muito assuntos fitness, dicas, tá? De alimentação, de como ter uma vida mais saudável. Saúde em específico. Emagrecimento saudável. Tá? E aqui tem os nossos contatos. Eu já vim trabalhando, fazendo, soltando alguns assuntos. Deixa eu colocar aqui o início. Isso aqui é a atualização, tá? O meu blog, ele tem esse template aqui. É os três primeiros... Aliás, os três últimos vídeos que foram soltados aqui no YouTube. Então, é bem legal. Deixa eu voltar aqui no início. Então, temos aqui, ó... O último posto que eu fiz, que foi dia 2 de janeiro, tá? Nós temos aqui alguns também de rotina. Quatro receitas caseiras capilares que você vai amar. Sete exercícios para perpeir a barriga. Então, são assuntos diversos. Eu vou colocar esse aqui só para vocês verem que foi o último que eu soltei. E eu coloquei algo que é tão importante. Eu quis compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, de metas. E o que é que realmente eu vou iniciar fazendo esse início de ano. Para que o rechante dos meses sejam meses de muito trabalho e de muito sucesso, tá? Eu coloquei aqui cinco tópicos importantes para iniciar o ano de 2020 com tudo. O primeiro tópico que eu coloquei é definir seus objetivos. Desenvolva estratégias. Listas de tarefas, que é muito importante. Para a gente ser mais proativo no dia a dia. É check-up na saúde, que é mais importante também. E persistência, tá? Eu falei bastante de persistência. Porque eu acho que eu entendo muito bem de persistência. A gente que já trabalhou com marketing de nível, a gente trabalha com muita persistência. Como talvez alguém já saiba, outras pessoas não. Pois é. Trabalhei com uma empresa de marketing de nível, produtos. Ainda trabalho, né, gente? E aqui, meus amores, vai e corre lá. Para você ver esses cinco tópicos que está muito interessante. E assim, eu coloquei com minhas palavras tudo o que realmente eu penso e faço. Para desenvolver estratégias, desenvolver os meus, definir os meus objetivos. E aí, meus amores. Voltando aqui para o início. Nós vamos ter aqui também assuntos de cabelo, né? Coloquei aqui as quatro melhores receitas que eu amo. Exercícios. Também falaremos de produtos fitness, né, gente? Alimentação, spray e pós-treino. Café verde. Então, aqui nós temos como café verde e whey protein. Dois produtos que eu já citei e já fiz, já falei para vocês no YouTube. Mas eu coloquei aqui porque é muito procurado. Então, eu coloquei aqui bem detalhado mesmo. Tudo sobre esses produtos. Se você ainda tem dúvida de alguma coisa sobre esses produtos. Corre aqui também no blog que tem tudo explicado. Tudo mesmo. O Islin Max também que é muito procurado. E aqui nós temos, né? A gente tem algumas coisas no Instagram. Que é compartilhado aqui no blog também. Que fica bem interessante também para você já ir lá e me seguir. E conferir de pertinho algumas novidades. Algumas coisas que eu sempre compartilho com vocês. Ok, meus amores? É isso. Aqui do lado também tem alguns assuntos, né? Que são os mais visitados da semana. Tá? E aqui também tem uma pequena historinha, né? De como eu comecei. Então, se você acha interessante. Tem mais curiosidade em saber como eu comecei. E também como nós vamos seguir adiante com o blog e o YouTube. Fica ligadinho. Tanto no YouTube como aqui no blog agora. Que teremos muitas novidades por vir. Ok? Eu gostaria muito como eu já estou compartilhando com vocês. Pensei muito em compartilhar. Porque até poder inspirar outras pessoas, né? E isso é muito bom. Então, corre lá. Lê esse último post para a gente começar 2020 com tudo. Coloca tudo em prática. Porque eu já estou colocando em prática. E o sucesso nos espera. Não é verdade? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um pouco do tour do blog da Gilima. Compartilha se você gostou. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho para receber as nossas notificações. E deixar o seu like se você gostou. Ok? Até a próxima, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E vamos iniciar esse 2020 com tudo. Beijo.